Esplendor de Maravilhas Seu progresso nasce Seu futuro é de projeção São Mateus é um presente Pra toda a nação Esplendor de Maravilhas A milhão de justiça e amor Vem a glória no passado Seu histórico não ouveu Seu progresso nasce Seu futuro é de projeção São Mateus é um presente Pra toda a nação Seu futuro é de projeção 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 Seu futuro é de projeção